Como que o senhor analisa esta questão desse posicionamento contrário ao aumento do número de vereadores em Santa Catarina e quem sabe até no Brasil, se estiver acontecendo em outros municípios? Por gentileza. Olha, vamos dividir essa questão em três partes. A primeira, é triste a gente viver num país em que as pessoas se manifestam contra o poder que melhor representa o espírito da democracia, que é o poder legislativo. Isso é um problema. Mas ele não é um problema isolado, quer dizer, não é uma falta de conhecimento da sociedade, eu não estou aqui criticando a sociedade, pelo contrário. A sociedade é contra o aumento do número de vereadores porque o parlamento não cumpre o seu verdadeiro papel na democracia no Brasil. As pessoas enxergam o parlamento, o cidadão comum e os próprios parlamentares enxergam suas funções, muito mais numa lógica clientelista, de ficar fazendo favores e gentilezas para a sociedade em troca de apoio político, principalmente no ano eleitoral, do que propriamente como um poder capaz de fiscalizar o executivo e principalmente legislar. No Brasil, a gente sabe, o executivo legisla muito melhor do que o legislativo. Então a gente tem, é triste sob o ponto de vista teórico, né, que a sociedade se manifeste contra o legislativo. Quanto mais representação, melhor, mas na sociedade brasileira a gente pensa o contrário, né, então tem gente inclusive a favor de acabar com o Senado e coisas do tipo. Então esse é um problema grave. Por que que esse problema acontece e o que que esse, bom, por que o problema acontece a gente já falou. Agora, qual o desdobramento disso, né, quer dizer, por que que esse aumento no número de vereadores ocorreu? Em 2004, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma normatização, uma resolução, restringindo o número de vereadores, respondendo a uma consulta de um município de São Paulo que perguntava o seguinte, como pode, é um município com X mil habitantes ter X número de vereadores e uma cidade ao lado ter um número menor de habitantes e um número de vereadores maior? A Constituição dava aos municípios, dentro de grandes faixas de população, o direito de ter o número de vereadores que ele quisesse. Então, por exemplo, até um milhão de habitantes podia-se ter de nove a vinte e um vereadores. Então se podia pegar uma cidade muito pequena e ela ter vinte e um por resolução própria e uma cidade maior ter nove, né. O debate se ocorreu, o Tribunal Eleitoral em 2004 limou, simplesmente acabou com cerca de oito mil vagas para o vereador, o Congresso Nacional reagiu a isso e criou uma nova regra, né. Criou uma nova regra que vai fazer com que reapareçam milhares de vagas de vereador no Brasil. O que do ponto de vista da democracia seria bom, porque melhora a representação, mas do ponto de vista da visão da sociedade sobre um legislativo extremamente clientelista e gastador, né, isso é muito ruim. Então o debate está aí. O louvável dessa nossa conversa é saber que a sociedade catarinense está se organizando para se colocar contra. Não importa se contra a favor, importa que ela está se organizando, porque ela quer se manifestar, ela quer participar. Mas é uma lei nacional, não é uma questão local. Muito que bem. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta baseada numa realidade local nossa aqui para o senhor analisar. Pode ser? Claro. Nós temos aqui em Rio do Sul doze secretarias municipais, professor. Essas doze secretarias, obviamente que tem um secretário, correto? Perfeito. Tem um secretário adjunto. Já são duas pessoas por secretaria que já somam quarenta e oito. Perfeitamente. Perfeito, né. Com mais algum cargo de confiança, às vezes um, dois, né, que vai lá para noventa e tantos servidores que, na grande maioria, comissionados. Secretário, secretário adjunto e diretorias, na maioria das vezes, são comissionados. Não estaria aí o X da questão? Já que se fala tanto, já que o argumento utilizado é economizar dinheiro público? Olha, Aldo, vamos pensar na reforma política sob quatro pontos de vista essenciais. Um, a reforma política do ponto de vista institucional. Mudar as regras do jogo para a eleição. Eu sou absolutamente contra e acho que isso não resolve. Segundo ponto, uma melhoria significativa do judiciário, sobretudo arrefecendo a sensação de impunidade que vigora no Brasil, sobretudo em relação à classe política, absolutamente fundamental. Três, educação política, melhoria do caldo cultural político do povo brasileiro, absolutamente fundamental. Quarta, uma mudança significativa na forma de se distribuir cargos no setor público. Esse quarto tema é exatamente esse tema que você está levantando. Seja por uma questão de gastos, seja por uma questão de guerra política, você pega cidades, Aldo, no Brasil, em que 40%, 50% da mão de obra pública é de livre provimento. Ou seja, são cargos que as pessoas podem ocupar ao sabor das vontades do prefeito. Ou dos vereadores, ou da base aliada, ou dos partidos que fazem parte do governo, enfim. Você pensa que existem municípios no Brasil em que 70%, 80% da população economicamente ativa empregada no município está empregada no setor público. Quer dizer, uma eleição, Aldo, se transforma em uma verdadeira guerra. Uma eleição se transforma em um verdadeiro combate entre ter ou não ter emprego para os próximos quatro anos. A gente precisa resolver isso no Brasil urgentemente. Seja do ponto de vista que você levantou do gasto público, apesar de que esses cargos são importantes e desistirem, mas é claro que eles deveriam ser ocupados por um critério técnico mais apurado e ter um plano de carreira e de salários mais razoável, mais conduzente com as realidades municipais, seja pelo ponto de vista da cultura política e da distribuição absolutamente absurda desses cargos, nos levando, inclusive, à corrupção. Lembremos, nepotismo é um dos três casos enquadrados em corrupção na filosofia política. No Brasil, ele ainda é permitido em boa parte dos casos. Como que o senhor analisaria, então, este argumento que está sendo utilizado? Somos contra o aumento dos vereadores para diminuir os gastos. Não queremos aumentar os gastos. Esse raciocínio estaria correto? Olha, as pessoas que estão defendendo a diminuição do número de vereadores como prerrogativa para a diminuição do gasto público, elas podem estar equivocadas. Eu não estou dizendo que elas estão, mas elas podem estar equivocadas. Por quê? Porque a lei também determina um percentual do orçamento para os parlamentos locais. Ou seja, com mais ou menos número de vereadores, o dinheiro que estará sendo enviado pelo Executivo ao Legislativo ou o recurso destinado no orçamento para o Poder Legislativo continuará sendo o mesmo, salvo em algumas cidades em que isso diminuirá e em algumas outras cidades em que isso aumentará. Mas não pelo aumento ou pela diminuição do número de vereadores, mas sim por uma determinação legal ligada ao percentual do orçamento destinado aos parlamentos. O que a gente assistiu em 2004 foi assim, a sociedade se aliviou quando o Tribunal Eleitoral baixou o número de vereadores. Então todo mundo falou, graças a Deus, que ótimo, que maravilha, vai ter menos gastos. Pelo contrário, o dinheiro que continuou sendo enviado para os parlamentos foi o mesmo. E aí passou a sobrar mais dinheiro para menos vereadores. O que eles começaram a fazer? Inauguraram sedes maravilhosas, conseguiram dinheiro para comprar um carro para cada gabinete, puderam colocar um servidor a mais em cada gabinete, compraram um parque novo de máquinas, de computadores para todo o Legislativo. Essas coisas são importantes. Se não fossem usadas de forma clientelista, ou seja, você aumentou e muito a probabilidade de um vereador se manter no poder graças aos benefícios que ele tem da máquina em benefício de suas respectivas campanhas. Correto. Hoje aqui em Rio do Sul, é possível a Câmara de Vereadores usar 6% do orçamento municipal para a administração da Câmara de Vereadores. Pagamento de vereadores, pagamento de funcionários, o dia a dia da Câmara de Vereadores, enfim. A Câmara usa 4,5% destes 6% e ainda sobra dinheiro. Não estaria aqui o X da questão? Olha, muitas câmaras, Aldo, devolvem dinheiro para o Executivo. É o que acontece aqui. Essa devolução, aí na minha opinião, de cientista político, não é uma prática muito razoável. Por que isso? Eu entendo que o Legislativo tenha uma série de prerrogativas adicionais àquelas de como legislar e fiscalizar o poder executivo, que poderiam ser desenvolvidas. Por exemplo, o Legislativo, em alguns livros publicados, por exemplo, existe um livro de um pesquisador da Câmara dos Deputados chamado Rio do Cosson, chamado Escolas do Legislativo, Escolas de Democracia. O Legislativo, para legitimar ainda mais a democracia, vários legislativos do Brasil, por exemplo, todos os legislativos estaduais, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina tem a melhor, e se não é a melhor, é uma das melhores escolas do Legislativo do Brasil, o Legislativo tem empenhado recursos em educação política para os jovens, por exemplo. Uma coisa que o Executivo raramente tem coragem de fazer, o Legislativo tem feito. E tem feito com um grande benefício, tem feito com uma grande vantagem. Com a vantagem de ser uma arena plural, de ser uma arena pluripartidária. Ou seja, nós temos assistido câmaras municipais realizando ações de educação política para a sociedade local, escolas, palestras, etc., sem viés partidário, porque ela representa múltiplos partidos, e tem adensado aquele caldo de cultura política que eu falei que é absolutamente necessário adensar no Brasil. O Legislativo poderia ter ideias absolutamente criativas para o uso desse dinheiro para legitimá-lo perante a sociedade, e não fazer com que a sociedade fique tão entristecida, tão enraivecida, quando a gente fala no número de aumentos de vereadores. Na sua primeira fala, professor, o senhor, em outras palavras, eu vou usar um português mais simplificado para traduzir isso, o senhor praticamente disse que o Executivo manda no Legislativo. Praticamente disse isso, com as suas palavras, não é verdade? E nós sabemos que a política brasileira acaba sendo comandada por grupos, estou correto? Aldo, se eu tentei dizer isso, e você foi mais claro, então eu vou reforçar usando as suas palavras. O Executivo manda no Legislativo no Brasil. Só mudaria um pouco o jeito da frase, o Legislativo se deixa mandar pelo Executivo no Brasil. Perfeito. Por uma razão muito simples, se me permite só uma conclusão aqui. Sim, 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 perdão. Por uma razão muito simples, Aldo, o cidadão comum não consegue enxergar o valor do Legislativo, mas ele consegue enxergar o valor do Executivo. Então, o vereador troca a sua prerrogativa de legislar e de fiscalizar pela prerrogativa de conseguir executar algum favor específico para a sua comunidade em nome de sobrevivência política. Esse é um dos grandes problemas da cultura política no Brasil. O vereador abre mão de ser vereador para ser prefeitinho de determinadas regiões em nome de sobrevivência política. Então, ele abre mão de legislar e fiscalizar em nome de uma verba, em nome de um recurso, em nome de um aumento de possibilidade de ele se eleger nas próximas eleições. Isso é horroroso para o país. E a política acaba acontecendo dentro de grupos também, né, professor? Grupo tal acaba defendendo tal ideologia. Às vezes nem ideologia, às vezes interesse, né? Às vezes determinado interesse e acaba... Ideologia é uma palavra que anda um pouco fora da moda no Brasil. Nem se em algum momento entrou na moda, mas certamente interesses. E interesses, muitas vezes, pouco condizentes com os interesses das maiorias, sobretudo aí no caso da população, e muito ligados aos interesses de minorias. Minorias, inclusive, com grande poder econômico, né? Ou minorias barulhentas. Então, minoria que sabe fazer barulho ou que tem dinheiro se sobrepõe ao grande interesse da sociedade. Esse é um outro problema grave que a gente resolveria com a melhor cultura política no país. Daí me vem a pergunta que eu gostaria de fazer com o senhor para encerrarmos esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista. Se precisar repeti-la, eu repito, pode ficar tranquilo. É mais fácil de dominar cinco do que seis, né? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É mais... Olha, eu cheguei a visitar municípios ano passado na Alemanha com 39 vereadores, 38 vereadores, né? Mais de 30 vereadores, cidades de 4 mil habitantes. Um detalhe, esses caras não têm salário, né? Vamos deixar clara essa questão. A gente poderia voltar nessa discussão, levando-se em consideração que o salário para o vereador foi instituído durante o regime militar. Alguns acham que o salário é um arrefecedor da corrupção. Outros acham que não deveria haver salário. Independentemente disso, quanto mais gente representando, menor a probabilidade de você comprar ou de você ter nas suas mãos essas pessoas. Não estou dizendo que todos se vendem. Obviamente que não é isso, né? Mas é exatamente o que você disse. É mais fácil comprar cinco do que comprar seis. Então, a questão tem que ser muito bem debatida, né, professor? Para não nos arrependermos posteriormente, né? É aí que eu acho que o povo catarinense tem que se orgulhar, né? De ter capacidade de se organizar para exigir o debate. Eu estive no estado de Santa Catarina na sexta-feira, né? Fui a Chapecó dar uma palestra para lideranças comunitárias, né? E fiquei muito feliz com o que vi. Pessoas dispostas a discutir política. Se isso é comum em Santa Catarina, o catarinense tem que entender que isso é raro no Brasil. E quanto mais ele se envolver na política, quanto mais ele entender que ele deve participar disso, maiores e melhores serão as consequências para a sociedade. É que, graças a Deus, ainda nós temos associação de moradores, conselhos comunitários e que fazem as discussões políticas e que cobram e que pedem investimentos e que apresentam as suas prioridades. Ainda bem. Professor, foi muito bom conversar com o senhor. Obrigado pela gentileza de nos atender. E quando precisarmos, estaremos pedindo socorro. Olha, eu estou absolutamente à disposição. Eu quero deixar um grande abraço para os ouvintes da Difusora e dizer que é uma grande satisfação poder falar com os catarinenses.